Música 5 gols no primeiro tempo Fiz uma bela finta agora O Galdezani, dá certo a tabela Com o Giovani, o toque lá Para o Alagoano, pate com Desvio, é escanteio Música 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 A participação do Lucão O Yamato Tenta puxar a resposta do Mirassol Pelo meio espelho a chegar Claudinho Facilitou a vida do Galdezani Gira de novo a bola Gira de novo a bola Gira de novo a bola E finalmente ele autoriza Vai pra bola a Galdezani Bateu direto a bola Vai triscando a rede Passa pela esquerda Osmã invadiu a área Rolou Galdezani Dominou pé direito Linha de fundo Feita pelo lado esquerdo Levantamento bem aberto Lá vai chegar Lá do outro lado com o Galdezani Evita a saída Derrubou até a bandeira do auxiliar Toque mais atrás Celcinho levantou Na boca do gol Cabeçada Lomba Lá do outro lado com o Galdezani E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No meio de sua mente, ele pensava que tinha derrotado o Tony Anderson. Em vez de, ele pôs o trato, ganhou o gol. É curto em para o posto e um jogador atorado! Powered home! Perna direita. Ele vai para a bola, bateu! Gol do Bahia! Fazendo 2 a 0. O gol da ilha. Depois de um segundo tempo de apenas um time jogando. O Sport encontra um gol no contra-ataque, mas ainda tem jogo, hein? Tem dois minutos pela frente. Olha o Galdezani para bater no gol! Defendeu o Maílson! Douglas toca na frente. Quem pega agora e pinta no campo ofensivo é o Patrick. Bola incrível para o Matheus. Trabalho na referência, Hulk Nacho! Não passa pela marcação. A arbitragem da sequência ao lance é contra-golpe no Bahia. Matheus Bahia tem liberdade por dentro para avançar o Galdezani, até para bater no gol, hein? Galdezani bate para o gol! Defendeu o Everson! Galdezani. Inverte pelo alto, Matheus Bahia encara a marcação do Mariano. O jogamento de perna esquerda. A disputa pelo alto. De novo, Rodriguinho. Galdezani, de direita, defendeu o goleiro, Georgi! Fora aí. E aí o Renan Guedes do lado direito aparece como... Substituto do Nino Paraíba, com a camisa número 42. Jovem Renan Guedes. Ele está pegando o seu respirar, enquanto ele está cortando. O edge do box para o Galdezani, que vai para o gol! É palmo de caminho. E aí o Renan Guedes do lado direito aparece como... Boa seguida, Giovanni Augusto. Vem Curitiba, trabalhou, trouxe para o meio, trabalhou no pé direito. Bom toque na entrada da área, o chute para o gol! Gol do Curitiba! Matheus Galdezani, batendo firme no pé direito! Nenhuma chance para o Jean no primeiro... E aí o Renan Guedes do lado direito! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí